Vim aqui pra falar do sonho 19. Sonho 1, conhecer a balança 4.0. Sonho 2, ser o maker 4.0. Sonho 3, programador 4.0. Sonho 4, empregado 4.0. Sonho do seu freelancer 4.0. Sonho 6, professor 4.0. Sonho 7, ser o empreendedor 4.0. Desenvolvendo produtos, sonho 8. Desenvolvendo serviços, sonho 9. Desenvolvendo escritório, sonho 10. E desenvolvendo outros serviços, várias ideias, várias pessoas trabalhando pra você, sonho 11. Desenvolver escola de robótica, sonho 12. Desenvolver escola 4K, estou buscando ainda. Sonho 13, sonho 14, escola 10K, ainda não comecei. Sonho 15, escola 50K, 10 mil por mês, 4 mil por mês, 10 mil por mês e 50 mil por mês. Sonho 16, ecossistema tecnológico, um benchmark, um mini sistema pra você levar como benchmark e fazer futuramente no sonho 17 no bairro e futuramente fazer no sonho 18, cidade tecnológica do interior. Mas vejam, isso aqui quando terminar o sonho 18, basicamente eu pretendo estar com 60 anos. E como é que eu vou levar pra todo o Brasil? Eu vou precisar de você. Ninguém, quase ninguém tá fazendo isso aqui do jeito que eu tô fazendo no Brasil. Acho que ninguém, eu vou achar que ninguém tá fazendo isso. E eu quero, tá aqui ó, eu quero levar para o Brasil através de você. Vou até colocar, opa. Ó, eu quero levar para o Brasil através de você. Não sei se você é do sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte. Não sei de qual estado você é. Eu sou daqui de Pernambuco, não sei em qual parte do Brasil você está. Mas eu preciso, esse sonho do número 19, eu preciso de você. Pra que você leve pra o Brasil. Mas pra isso, você precisa participar do Workshop Maker. Pra você dar o primeiro passo lá. É uma vez de 100% online, 100% gratuito. Precisa muito de você. E no Workshop Maker, você vai poder entrar no meu curso online. Laboratório de projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica. É o primeiro passo. Pra você conquistar esse sonho aqui, ó. Pra você iniciar a sua jornada. Conquistar o sonho de hoje. Então, você precisa de ferramenta pra conquistar os sonhos. O sonho 1, participar do Workshop Maker. E o sonho 2, entrando no meu curso online. E daqui em diante, né, quando você entrar no meu curso online, né, você vai ter mais acesso a mais coisas. Beleza? Eu te espero lá. Vamos mudar. Vamos transformar este Brasil.